Olá, Márcia, quem mandou foi o Tote 77, já vou falar o nome. Olá, Márcia, gostaria de saber se vou ter prosperidade em 2022. É Thales Orlando de Dier, 25 do 12. Ó, nasceu no Natal. Outro Capricórnio, né, só trabalha. É, nasceu no Natal. Nossa, bom, você vai estar no ano 6, até lá, até o teu aniversário. Ano 6 é assim, alguém da família do S, viu, ano 6, tá? Que o Brasil, 2022, alguém da família do S, pode gastar dinheiro com doença e etc. Porém, quando chegar no dia 25 do ano que vem, tua vida, assim, em todos os sentidos financeiros, vai explodir. Então, já traz isso pra antes, cara. Sabe, faz um jejum espiritual. Você quer emprego, você quer passar no AB, o que vocês querem? 21 dias sem sexo, nem punheta. Sem ra... Ai, Deus. Sem ra... Era masturbação. Sem sexo... Não tem problema mais, você é punheta, né? Pronto, vai. Sem sexo, sem álcool. Não, porque a mulherada, os homens falam, não pode, dona Março? Eu falei, não. Sem sexo, sem álcool e sem carne vermelha. Você consegue milagres. Isso. Que é o caso dele fazer. Faz, você vai ver como você melhora muito em março. Claro que você consegue milagres. Você vai focar em todas as coisas, menos nisso. Talvez mulher. T business 하나. Tchau. Tchau. Tchau.